Ao todo foram 1.231 os alunos colocados na primeira fase da Universidade do Algarve. Ora, muitos destes alunos estão a ter dificuldade em encontrar alojamento, um problema que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos quatro anos. Edu Almeida vem de Santiago do Cacém estudar Engenharia Informática para Faro. É um dos 1.231 alunos colocados na primeira fase da Universidade do Algarve. Nos primeiros dias de matrículas a preocupação surge quando chega o momento de encontrar casa. Já tenho procurado, os preços são um bocado altos. É uma cidade pequena, Faro, e depois como há uma grande procura acaba por ser difícil arranjar cortes. Neste momento é mesmo procurar, ficar cá uns dias, ver se encontro o mais rápido possível, senão vou ter que ficar em casa de uns amigos meus. Tendo em conta a dificuldade em encontrar alojamento, há mesmo quem comece a procurar com muitos meses de antecedência. Comecei a procurar alojamento em junho, a gente viu vários apartamentos, mas os valores estavam bem altos e a gente acabou fechando só em cima da hora. Também os pais que acompanham os filhos nesta nova etapa mostram-se apreensivos no que toca à oferta de habitação e até mesmo ao preço que pode ir até aos 500 euros por quarto. Já a reitoria da Universidade do Algarve reconhece que nestes últimos quatro anos o problema tem vindo a agravar-se. Tem sido muito difícil. O que há é ter muito poucas condições e muito caro. Sei que há colegas que não têm sido nada fácil, até conseguimos um preço acessível. A Universidade do Algarve tem cerca de 550 camas no serviço de ação social e nós temos cerca de 200 camas que também são ocupadas por estudantes não bolseiros. Muitas das camas que em anos atrás davam lugar aos estudantes, hoje estão inseridas em alojamento local. O que leva a que a oferta seja menor. Já a procura tem tendência a aumentar todos os anos, pois há cada vez mais alunos a entrar nesta universidade no sul do país. Estes estudantes veem-se confrontados com esta realidade. Poucas opções e um tempo curto para encontrar estadia.